DERÚNCIA Aqui, você encontra a verdade Doa quem doer Se eu estou investigando, eu não vou investigar como? E aí? Me conta só o seguinte, o que eu preciso saber de você Para a gente resumir, senão nós vamos fazer uma novela Quem são vítimas disso aqui? Ó, tem aí, por exemplo, que eles já tomaram Igual eu te falei aquele dia ali Eu tentei fazer essa denúncia com a Maria Campos, daí a Maria Campos falou assim Para o mais primo É, mas eu tentei falar com ela Ela falou, mas não tem como eu fazer Nada para você, você entendeu? Porque não tem vítima Você, por exemplo, eles não roubaram nada de você Como que você vai falar um, você vai fazer uma denúncia Um negócio, eles não tinham... O meu irmão, você sabe o que eu quero? Eu quero que acabe com essa quadrilha Porque meu irmão, ele parou no tempo Ele ficou dez anos, oito anos Que ele está envolvido com isso daí Você entendeu? E está aquela lenda, você entendeu? O cara não trabalha mais, o cara não faz nada Só pensa nisso, vinte e quatro horas E quanto que o teu irmão aplicou isso daí? Meu irmão, esse boliviano Ficou morando dois anos e meio dentro da minha casa Comendo, bebendo e dormindo nas custas dos meus pais Você entendeu? E esse que mora com essa mulher? Esse, ele foi marido dela Hoje em dia ele mora lá nos fundos Na casa dela Isso E aonde é a casa dela? É lá no... Rapaz, eu tinha o telefone, eu passei para o advogado Eu tinha que ir lá na casa dela para poder pegar Tinha um papel lá em casa Eu sei que ali no fundo do... Ali da... Onde que é o antigo comercial ali O antigo comercial E eles vendem o que na verdade? Eles vendem o quê? Rapaz, eles vendem 171 na sua cabeça Pega dinheiro emprestado Ela pegou no fazendeiro aí Ela pegou a mansão do fazendeiro Faz o nome do fazendeiro Só o fazendeiro e não entra Ela não fala Eu só sei que ela está morando na casa desse fazendeiro Você entendeu? O cara deposita dinheiro na conta dela Esse boliviano, ele mostra para você Que ele tem uns milhões dele lá para receber Milhões de quê? Entendeu? É esse lance que eu te falei Dessa que foi feita Que é em Brastep lá Que é uma... Que foi feita uma... Que que... Em Brastep É... Que foi feito uma... Tinha um safe key Que gerou dinheiro E aonde entra o nome do doutor Gilão Nisso? Esse Sidney Perot Então, hoje em dia Eles passaram tudo Ele diz que é ele Que está tomando conta de uma trade Ele que está internando dinheiro no Brasil Que vai pagar eles Que não sei o quê Não sei o quê Esse Sidney Perot Que está na cabeça agora de tudo Você entendeu? Ele já pegou dinheiro daquele japonês Que eu te falei do hotel continental Lá daquele negócio continental Escritório continental É... O senhor Antônio... Antônio não sei o que lá Eu sou o nome do japonês Ele está indo na antes da Zara ali Entendeu? E o senhor Antônio já arrumou outras pessoas Para ele pegar dinheiro emprestado E ele se titula que vai ficar no doutor Gilão No lugar do doutor Gilão Ele pega a grana do cara Ele assina documento Leva em cartório Faz tudo certinho Você entendeu? Esse boliviano também Já pegou... Usou um carro no cara Agora durante 3 anos Agora trocou Agora achou outro pastor Acham besta Sabe como que é assim? Eles acham besta Que dá dinheiro para ele E eles mostram essa documentação Quem é o cartório? Esse boliviano é legal no Brasil Ou legal? Não, ele já legalizou Já legalizou Legalizado Entendeu? Mas ele é um descabeça É ele, essa Maria Inês Esse... Agora... Que vai fazer o pagamento agora É esse que tá o de Celso Araújo Também que tá no meio que é envolvido Entendeu? Só que sei que... Só desse do senhor Luís da Antártica Eles já pegaram mais de 3 milhões de reais dele Luís da Antártica Mais de 3 milhões Tá Esse doutor Raimundo Girelli Você pode ir lá e conversar com ele Ele tem um contrato assinado Lá do senhor Luís Que ia comprar uma fazenda dele De 23 milhões de reais Você entendeu? Raimundo Girelli É um advogado ali Da Lua Brasil Ele é advogado? Ele é advogado Mas ele fala... Eu acho que dá até da sua loja Acho que ele é Ele fala sobre isso? Eu já conversei com ele Ele falou assim Rapaz, mas o senhor irmão também tá nisso daí Eu falei Porque eles deram documento pro meu irmão E meu irmão só vive nessa lavagem celebrada Eu quero que acabava Acabava E o seu irmão não fala nada? Meu irmão acredita que vai receber Ele fala que vai receber E os documentos do teu irmão? Onde é que estão isso? Tá com ele É um contrato lá Que ele tem lá assinado lá Eu já mandei checar rapaz Só tem o nome desse César Menezes Carvalho Jorge Menezes Carvalho Lá que esteveu na tarde Que eu falei pra você Que é junto com essa Embrastefe lá Essa Embrastefe Que disse que vai pagar eles Esse Sidney Peró aí Que é o... E ele fala o que esse Sidney Peró? Ué, ele fala que ele que tá agora na operação Que ele que é dono de uma trade É... Trade? Não, que trabalha pra uma trade internacional Que ele que tá internando o dinheiro do pessoal O que que ela fala pra você? Ela tá nervosa, ela tá preocupada E o boliviano tá junto Você não falou nada Que é outro que falei não, né? Raimundo Girelli Eles vão lá em casa Os caras vão querer até voltar Raimundo Girelli É... Jorge o quê? Jorge Menezes Carvalho Isso daí é lá de Salvador Esse cara nem daqui não é Ele é de Salvador? Isso... Esse... E não tá morando aqui? Jorge Menezes Carvalho É lá de Salvador Ele não... E essa Maria é advogada também? Essa Maria é advogada E brava Sabe com quem que ela trabalhava? Você não lembra dos Irmãos Metralha? Como? Os Irmãos Metralha ali Os... Os... É... Freitas Tinha ali na rua de Gauana Como que é o nome dele? Theo de Freitas Ela trabalhava com o Theo de Freitas? É, ela trabalhava com o Theo O nome que ele formou Ela trabalhou até uma época que ela trabalhou Ela fala Como que você começou a conversa? Não... Não... Foi perguntar, né? Como é que tá? Mas aí o número do Dr. Gilão E eles usam em reunião? Como é que é? Rapaz, o Dr. Gilão usa Quando vai pegar dinheiro dos outros E fala como? Ué, ele falou que não O cara perguntou Não, mas o senhor é o juiz federal Provavelmente vai ficar no lugar das outras pessoas Talvez seja Fala que vai ficar no lugar o Dr. Gilão Claro, é uma coisa que ele pega o dinheiro de cara Todo mundo sabe da cidade Não sou eu não, rapaz Que ele tá fazendo isso Mas todo mundo quem? Ué, as pessoas que conhecem essa máfia Isso é tipo uma pirâmide? Não é pirâmide, rapaz Isso daí foi envolvendo pessoas e pessoas e pessoas, entendeu? Envolvendo um monte de gente Dessa maneira ele ia ser contusão Dessa maneira ele ia ser contusão de idade Uma vez eu tentei explodir isso daí Aquele Ciro Guerra estava em casa de uma prensa do Dr. Gilão Eu tenho assim, eu falo assim Temer, isso daí Dr. Gilão sabe Todo mundo sabe Se existisse alguma coisa de ilegal nisso daí Estaria todo mundo preso Eu apertei Dr. Gilão também Que respeito desse dia Dr. Gilão falou Ó, eu tenho uma porcentagem desse dia para receber Só que eu tenho meu serviço Eu não paro A minha vida Mas o Ciro Guerra falou que o Dr. Gilão sabia isso daqui? Falou que sabe Todo mundo sabe Eu apertei já esse Ciro Guerra Falou que todo mundo sabe Que se tivesse alguma coisa ilegal Isso daí já estaria todo mundo preso Mas isso aí o que é? Eles vendem o que? Para eu não poder entender Não faz, isso daí é um programa Eles criaram um programa Na Bolsa de Valores, entendeu? Esse boliviano quando trouxeram essa prática Programa na Bolsa de Valores? É, quando trouxeram esse boliviano para cá para o Brasil Esse boliviano tinha uma documentação De umas minas de ouro lá da Bolívia Eu falei para você que ia renascer um, renascer dois, renascer três Minas de ouro É, da Bolívia Daí eles pegaram e foram lá para dentro do Hotel Bristol que eu falei para você Renascer um, só o nome dez É, renascer dois, renascer três Minas de Minas É, daí o que que acontece? Você já entendeu? Eles pegaram e geraram um programa Usaram essa empresa desse cara lá de Salvador Como é o nome? Essa é Embrastep que eu falei para você Embrastep 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 Quatrocentos milhões de dólares Um bilhão Quatrocentos milhões de dólares Só do meu irmão Agora que é menor Agora esse Seu Luiz aí que eles já tomaram três milhões deles Eles deram um contrato para o seu Luiz Fizeram um contrato Você sabe para a próxima aí está tudo Fizeram um contrato para o seu Luiz De três trilhões de dólares que o seu Luiz tem para receber E só estão tomando, 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 tomando E o velho é besto O velho já, 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 já Você sabe com a vontade de ganhar Ative o velho de perder, né? Ele já está afogado Só agora, no final de ano Rancaram mais cento e isso Cento e poucos mil deles, rapaz E é tudo historial natal É tudo um golpista forte mesmo Eles mostram o documento Eles te levam no cartório Reconhece firma, entendeu? Do documento Só que eles colocam aquela palavrinha A de êxito Quando eu obtiver êxito na minha operação Você entendeu? Daí eles vão te pagar Mas pelo contrário Eles não pagam ninguém não Estão vivendo É, mas esse boliviano que criou essa história Para ele é uma boa, né? E ele chegou aqui no banqueiro Mas você levou ele no chaveiro externo Levou pedir o segurança Você que levou ele lá Meu irmão que quis levar ele lá E aí? Puta! Ele alugou o Gilberto lá Foi lá Assim, nós ficamos até em contato Com a empresa de segurança Tudo Ele fala firme Garante assim, ó Você entendeu? Para você que em tal dia Vai receber os milhões Eu só quero que acaba Com essa conta de lei Para meu irmão cair na real, pô Você entendeu? Meu pai, cara Meu pai não Ele já fez levar a cerebral na cabeça do meu pai Fiz levar a cerebral na cabeça da minha mãe Você entendeu? Meu pai acredita fielmente que existe esse dinheiro Que meu irmão vai receber Como é o nome da roda mala? Eles ficam sempre... Inclusive, hoje é aniversário do meu irmão Coitado Estava em casa lá Tem um telefone que eu falo com o seu irmão? Ah, não adianta você mexer com ele Ele não tem problema cardíaco Ele não pode ficar nervoso Não mexe com ele não Deixa ele quieto Sua mãe, o quê? Não fala nada? Ah, minha mãe, rapaz Eu já falei pra ela Ela fala, não Cuida da sua vida Larga a mão da vida deles Quem sabe um dia dá certo Falando de jeito simples Denúncia Aqui Você encontra a verdade Doa quem doer do quando Doe 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 Obrigado.